Confia Confia Naquele que te chamou Confia Naquele que te enviou Confia Ele sabe que você é capaz de fazer O que ele mandou fazer Confia Naquele que te escolheu Confia Naquele que tu confiou Tua vida Confia 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 Mesmo não havendo saída Confia Mesmo não havendo mais vida Confia Mesmo que deu tudo errado Confia 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 Mesmo que não haja mais cura Confia Mesmo que não haja mais cura Confia Ele vai chegar Ele vai chegar no quarto dia E vai ressuscitar Confia 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 Mesmo secado de leões Confia 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 Mesmo Ele estando na cruz Confia 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 ilimitada confia mesmo que todos te deixem confia 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 mesmo que ele se cale, confia mesmo que o mundo se acabe, confia que ele vai chegar no tempo certo pra te abençoar confia confia confia